7, 6, 5, 4, eu que vi, eu que vi. Vai, 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 vai. Esse filhotão aqui já não morre pra lutar mais não. Ah, esse Juliano, olha o Juliano aqui, ó. O Cogmon acho que não morre pra lutar mais não. É, batata. Agora o batata morre. Vem uma pra cá, ganho. Batata, venga, venga. Vem uma pra cá, pra depois eles não... Vem, batata, eu continuo. Não disseram que a gente tá indo pra cima, dá um espaço lá. Esses ninhos são nossos aqui não, né? Tem. Esse aqui também? Também. Vou destruir. Eu acabei quebando um sem querer. Sai daí pra eu não bater. A Twilight falou que não vai nascer, então se quebra o meu pode quebrar. Ó, ninho, vai, quebra. Ah, não, dá pra quebrar isso, ainda não. Não? Quebrei. Ainda não. Tô precisando comer. Theo, vem continuando, Theo. Vem, 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 vem. Theo, vamos continuar, Theo. Eu acho que o perigo do zotar... Não, ele sai, ele não sai, não, hein. Ô, METS, ô, METS. Ô, METS. METS. Quero beber água, não. Olha, quase que o Ju morde, hein. O METS quase me acerta aqui. O METS quase me acerta. Sim? Eu não tô dando uma bada, não. Olha o zotar, tá? Olha o zotar. Quero ficar um pouco mais saudável do que eu puder. Ô, Theo, Theo, fica de olho no meu final de piscos, vim. Fica de olho no meu final de piscos. Fica, fica... Próximo. Fica atrás, vai ficar próximo. Ah, vamos continuar, vamos continuar, vamos achar a comida. Vamos andando aí. Vem, batalha. Vamos para o lago central, vamos para... Vamos para o planta, no grande. Vamos para o cal. Vamos para o cal. Mas sem mexer aqui, senão... Ô, gente, vamos para o lago, vamos para o lago logo, porque o batal daqui a pouco vai passar cedo, tá? É. Pode ser no grande. É, qualquer lago por aqui serve. Só continuando. É, mas acho que ele não surgiu até lá, talvez. Ó, seguindo a batalha tá na metade, vamos até aqui, ó. Ó o Uta, ó o Uta, ó o Uta batendo no Drax, ó o Uta batendo no Drax. Bata o Drax. Ih, o Drax vai morrer, ó. Ih, rapaz. Vai deixar de ser nobe. Caramba. Ai, ai. Tome, tome, ó aí, ó. Agora ele vai querer se vincere. É o Perico. Dale, 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 dale. Apenas, dale. Cara, o Perico joga bem. Ih, morreu o Perico. Ih, morreu o Perico. Morreu o Perico. Morreu. Bota o Drax vai morrer também. Oxe, Drax, besta, ficou gritando. Ih, Perico já entrou na traseira. Ele vai morrer ainda o Drax. Ó, bate aí, Caetano. Vai morrer os dois. Bate, 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 bate. Não deixa não, chega perto da gente não. Não, matou, matou, matou. Deixa a cacassa dele, deixa a cacassa. Ele vai morrer ainda o Drax. Desvia, desvia, pega a esquerda aí. Desvia, desvia. Dá espaço pra ele. Ou será que na melhor eu voltar o Uta vai morrer de dele, velho? Não, é logo aqui, pô. O Uta acabou morrendo. Depois dessa montanha aqui na esquerda. Ah, beleza. Logo aqui na esquerda o... O Uta até foge. Tá vazio por enquanto. Acho que o Batata não se alimentou direito durante a infância. Porque tá demorando pra crescer. O Batata desnutrido pra caramba. O Cogmon, pô, cresceu muito mais. Falta o fertilizante, né? É. Porque aí tem a diferença. O Batata acho que... Ah, o Batata não é transgênico. Transgênico e a outra é a natural. Batata não é meu filho, não. É do leiteiro. Ah, olha, é do seu filho aí. O padeiro. É do seu filho. Só o Cogmon. Nasceu do mesmo? O Cogmon cresceu rápido, saudável. Aí velho, aí o Cotu não morre. Quem foi a mãe? Se o pai é o mesmo problema é a mãe. É. Nossa, mãe. Aí já ajuda, não dá de comigo mesmo. Não, é. Se o pai é o mesmo problema é a mãe. Sobrou pra mãe. A mãe não tá alimentando direito o Feito, não põe ele. Direito. Eu acho que a Nela a gente tem mais três cachoeiras, não? O Batata vai dar progresso. O que eu quero não? É bom, legal esse pântano, cara. A gente escamou. Não dá progresso ainda não. Tomar algum fogo lá depois dá. Não dá progresso ainda não. Bom, não dá progresso ainda. Ah, se for pra se esconder... O pântano é legal. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Hein? Se for pra querer encontrar treta, essas cachoeiras é melhor. É, vamos nos divertir com carnívoros. Ó o Batata ali. Batata rápido agora. O ideal é o Lago Central. É, o Central. Ah, o Lago Central é. Então, vem pra cá, daqui a gente passa. É, daqui a gente passa o problema. A gente vai pro do Brian, lá dele loga na Contra de Spino. Não, nem precisa, velho. Chegar no Central ali vai ter bicho, patado e rodo. É, vai ter uns quatro grupos de Alberto lá. Ih, rapaz. Ah, tem dá pra ver o Stegall aí no meio, o Caminho. Tem dá pra te ver o Caminho aí no meio, cara. Ele já tá lá no meio? Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, já tô, já tô dando rabada aqui pra tudo lá. O Caminho tá cortando milho. Tô com a cara aqui, ó. A cana de açúcar. É. O Batata ainda tá de... Deixa eu voltar lá que o Batata ficou pra trás. Sempre o Batata, né? Não, não, pode ser. Pode ser, pode ser o Lord. Tem problema aí, Bré. Sai daqui, Lord. Sai daqui, Lord. Será que ele é o mesmo filho daquela encarnação lá? Eita, será que ele é o filho do Capixi lá? O Mr. Capixi? É. O Pietro? Ó, um foi no banheiro lá. Tem comida aqui, hein? Onde eu tô, tem comida aqui, hein? Não, mas eu tô chegando nem no meio. Pro filhote, é pro filhote. Não vem, não. Não, eu já vou comer cheio. Tem comida aqui do lado? Não, aqui tem muita. Muito nada, hein? Eu acho que é de track, só que eu buguei, né? Aí eu respondi aqui de filhote de track. Alguém tá falando, tá tão baixinho. Eu tô ouvindo só um sussurro, longe. Eu não sei se tem alguém falando, se não tem. É, tem, hein? Tem, mas eu não consigo ir. Desculpa, eu não consigo ir escutar. Você tá vendo? O que tem, gente? Nossa, eu não sei. Não, bate até fêmea, não, bate até má. Me enrolou, mano. Ih, quer vender gato por lebre, é um macho. Vem gato por lebre. Ah, mano, sai pra lá. Eu sei o que é peru por galinha. Quem tá falando é o que eu não sei que ainda não dei auto-tap. Se puder, aumenta o volume do microfone, por favor. Não dá pra aumentar o volume. Não dá pra aumentar o volume, então grita. Você é o menino do banheiro? É o menino do banheiro. É o menino do banheiro, é? É o menino do espelho. É o menino do espelho. Ele gritava, cara. Ele gritava muito. Por que que seu microfone é tão baixinho, mano? Você tá preso? Eu gosto de vocês também lá pra cá, gente. É, óbvio. Tá dormindo, velho. Colô de mão já é adulto, mano. Galera, a TEL tá disponível aí. A Colô de mão já tá adulto, ó. A TEL tá disponível aí, galera. Vem cá, TEL. Vem cá, TEL. Oi, TEL. Beleza? Oi, TEL. Como é que vai? Tudo bom com você? Peraí, peraí, peraí. Cadê o TEL? Cadê o TEL? Tô perseguindo o TEL aqui. Gente, a TEL ali, a TEL ali. Bora, 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 bora. O TEL, o TEL. TEL, o TEL, o TEL, o TEL. Tá na época do ocaso alemão. O ocaso alemão é o meca. Sim. Vem cá, TEL. Vem cá, TEL. Vai, Bré, vai, Bré. Tu já fôs. Vai, Bré. É, o Bré já tinha mais. Vai, já foi. Ô, Bré, tu não pode mais não. Tu já ganhou isso. Galera. Galera. Meu Deus, olha como os estegos acasalam. Vai a Femina fora. Ó, olha que a busca minha, né, TEL. Cami casa, cami casa. Oi. Outra Femina tá disponível também. É, ó. Essa outra é a Femina chata. Vai no TEL. Ó, meu TEL. Dá uma rabada no TEL que ele vai sangrar e vai parar aí, meu. Ah, o TEL vai tomar aqui meio-dia. Vai dar pra engravidar também. Dá uma rabada no TEL. Você vem sempre aqui no pântano? Ah, eu vou virar, vou virar, virar. Olha minha cantada ali, mano. Se eu não pego o TEL assim, não tem... Galera, galera, eu não sei como é que pega o TEL, hein. Sai pra lá, TEL. Eu quero mais nada contigo, não. Galera. TEL. Galera, eu tenho que dar uma folhinha pra ele. Aí tem que... O TEL, agora eu vou apelar. O Lord deu uma árvore pra ele aí, ó. Tem uma folhão aí, ó. Tiaaaau. TEL, amo... Ah, né. É? Falar que não pega o TELzinho, velho. Ah, não. Olha só. TEL, amo. Vem cá, TEL. Ó, até se aproximar de mim o TEL aqui, ó. Olha só. Vamos play, cara. O TEL. Eu tenho um encantado, TEL. Lá vem. Vamos ver. Posso? Eu posso fazer você. Eita, uns bichos vindo lá, galera. Galera, tem uns bichos vindo ali, ó. O quê? O quê? É o Alberto? O quê? É o Alberto? Ih, ela vem, ela vem. Tô vendo. Ih, lá vem. É o Alberto. Ah, vem. Eles não vinham. Cadê? 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 Aqui atrás, ó. Peraí. Ih, bichão grandão. É o Alberto. Ih, agora vai ter... Vai ter briga. Ô, e aí, cê não tava querendo briga? Não, tá, tá, cê não tô vendo nada. Eu tô, eu tô lá vendo. E eu tô vendo eles ainda. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo umas caquinhas ali. São três almas. Pra mim, eles sumiram. Pra mim, eles sumiram. Não, eles tá bem aqui na minha frente. Bem aqui na minha frente. Vão saírem agora. É, olha aí. E esse piscitaque. Três almas aqui, tô vendo. Vamos fazer o taco do ferido. Será que um dos Alberto... Vamos fazer o taco do ferido aqui. Ah, Caetano. Deu um hit em mim, Caetano. Tu tava tão longe de mim. Matata, levanta. Como é que pode o negócio desse? Matata, levanta. Sei não. Mas o hit foi sangrento. Agora eu tô sangrando até a morde aqui. Ih, rapaz. Eles tão mirando em? Tu ainda. Eles tão acertando. Vamos oferecer o caminho aí, velho. Ah. Ih, o Alberto tá com uma diferença agora, hein. Eu acho que o Caetano já fez isso, já de malícia, hein. Ele vai eliminar a dona 1 aí, vamos embora, velho. Aprendi, aprendi bem. Ó, o da direita aqui é fêmea, hein. Não tem um azulzinho no rosto, não. Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ei, cuidaram com essa rabada de vocês aí pra não acertar de novo. O que é que diferença? Ó, uma Black Zumbi é uma fêmea. Vamos ver. Os fêmea, tipo, é menos chamativo. Tipo, os machos tem uma cara azul. O fêmea tem a cara azul. O macho tem a cara azul, a fêmea não. É. Esse daí... O que tem, 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 tem. São dois machos aqui, ó. Acertou o Kog. O Kog tá ferido. O Kog tá ferido. Deita aí, Kog. Deita, Kog. Deita, deita, deita. É porque não ficou ninguém protegendo aqui do lado, hein. Ele não levou, ele não levou. Caramba. O que eu tô olhando aqui não veio, não. O que eu tô olhando não veio pra cima, não. Tá, tá, deita do lado. Deita do lado. Olha só, vamos... O problema é que eu tô ferido aqui, hein. Vamos fazer o seguinte. Fica aqui, fica aqui, batalha. Acertei um, acertei um, acertei um. Ó, cuidado, cuidado, hein. Mas não fica... Não vai perseguir. E galera, acertei um, acertei um. Não persegue não, deixa ele vir. Senão ele vai dizer que... Eu tô só circundando a mana. Tá perseguindo aqui. Eu tô de olho na Black City. Black Zombie. São dois machos e uma fêmea. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de olho só no Marcos Edu. Aí vocês cobram. Pronto, eu tô no Black Zoom, no Black Zoom. Tô seguindo ele só. Deita aí, gato. Não vai nada, não vai nada. Não tô perseguindo, tô seguindo. Eu acho que vocês mataram eles na hora, velho. E uma só? Não, não. São duas. Duas, duas. Duas, duas. Mas você foi até o mato lá pra pegar ele? Cuidado. Duas mato. Vou deitar aqui também. O Camus, tá ligado aqui? Não rolar denúncia. É tu aqui, Camus. Eu tô deitado ao lado da Batata aqui. Ah, eu também. Batata? O Marcos, eu tô cobrando. Eu tô cobrando o Marcos Edu. Beleza. Tô no meio dentro que você... A Cemia tá protegendo o cirílio daqui, olha aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó o Marcos, o zumbi. Tô seguindo o zumbi, tô seguindo o zumbi. Tô seguindo o zumbi. Tô seguindo o zumbi. Calma, calma. Batata, deita no meio dele. Não, não. Tô só seguindo ele. Tô só seguindo ele. O pior, o pior que tem... Ó, vou falar. O pior que tem é a gente dar um arrabado no outro aqui. É a pior coisa. Essa arrabada que o Caetano me deu, já... Eu perdi muito lado. Então ela tá bem vermelha ou... É melhor deixar... Ó, Caetano tá passando por dentro do Folha. Aí o Folha vai se defender, vai bater no Caetano. Mas por pessoa, Caetano. Você tá indo pra cima de todo mundo aí. Tem que observar onde... Ó, Black, ó. Calma, ó, Folha. Não, não quis Folha, mas acertou bem. Tem que dar espaço. Vocês não tão dando espaço aí. Eu tô quase... Dá pra abrir, eu acho que é a roda. Dá pra abrir mais essa roda. Ó, dá, ó. É, abre espaço. Ele vai acertar o mesmo. Já tem a perna do mesmo. Já recuperou a vida e tirou os cingamentos. Eu também, eu também. Vou prestejar agora, relaxa. Se a perna voltar, eu levanto. Vocês saíram da... Vocês saíram? Não, não. Ainda tamo aqui. Não, gente. Ainda tá no pátano grande, mano. Acho que já é bom. Tu não vi não, velho. Porque deixei de Uber que eu ganho. Ó, Uber. Vai atacar, hein, velho. Só pode ir três. Aí, velho. Tem, tem quatro. É, três. Tem, tem o... O máximo. Cadê o... Cadê o outro... Ah, tá lá do... Ele foi... Eu acho que ele deitou. É, o homem tá sangrando. É, um acertei um, acertei um. É melhor o Alberto acertar do que um Steger, hein. Sim. Tô sangrando até agora com... Oi, ele tomou muito dano. Com uma porrada que eu... Capaz de ver que ele morreu, o Gan. Hã? Capaz de ver que ele morrer. Não, é meu irmão. Eu tô olhando até ela que ele não morreu, não. Droga. O Gan acertou o próprio irmão. Acertou o próprio irmão. Vai rolar fight em casa aí, mano. Tá no cara da que eu sou com medo, então eu não sei denúncia, não. O Ano vai pegar o... O... Os tregos vai pegar os tregos lá na cabeça. Dá uma foto do que tem. Melhor foto. Vai lá. Vou dar a luz unha aí, galera. Cadê o outro? Cadê o... Cadê o aditinho? Esse é o Gan. Esse é o Gan. Passou... Passou de deitar aqui, é o Gan. Theo, eu e você protege os feridos e os outros definde a gente, ali. Ah, quando acabar o sangramento aí dos feridos, vão começar. não dá, é que parada tem duas velho né, tem mais deles, velho defende, mas eu não ouço se deixei de teresina, 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 chegando com velho tem tudo dano o Brian, cuidado o Brian está aí atrás do Teresina não, olha as costas eu tô com o Brian aqui é seu, é seu galera, 3, 3, o outro o outro tá sangrando aí ah, ah, melhorou vocês estão no meio do gol cuidado, não dá, não dá rabada sem ter motivo só dá rabada quando o cara vir, é, vê que vai acertar é numa rabada dessa sem motivo que você acaba acertando uma vez e evitem eles entrarem no alcance dos outros isso, dá um espaço, é melhor o Estego tomar uma mordida do Alberto do que uma rabada de outro Estego é, é verdade tem dois aqui desse lado, né eu, o que eu tô mantendo o Estego do Brian, tá bom ó, tô distanciado aí, todo mundo ó, a distância que eu tô mantendo o centro das pessoas, tá boa ó, o Batata, tá quase no meu tamanho já, galera o problema é o tempo já tá todo mundo bem aí? o Batata, tá bem? tá, tá bem, tá bem se vai todo mundo bem, vamos começar a seguir o bonde aqui ficar parado aqui é besteira Batata, vai, vai lá a gente vai na frente com o Brian vai, Batata, vai seguindo, vai lá no Brian vai passando vai, vai, vamos eu tô indo a frente ou pelo fim eu tô na frente e tá sendo pelo, pelo ritual, cara onde tem a mesa de, o ciclo vai seguindo, Batata, fica no meio ali, ó cadê aí, cara? o Batata não corre assim, mano não fica tão, longe falou que fica atrás da mulher não vai morrer, o Estego é O Batata talvez morra, mas... É, mas a gente não vai morrer. Quando morrer, quando morrer é morrer. Eu não, tô vivão aqui. Batata, como eles estão fazendo uma mulher aqui, Batata? Come aqui, ó. Se ele consegue comer essas árvores, eu vou poder ver se eu... Ó vocês aí, tão comendo. Bem tranquilo, né? E aí, Batata? Só diminuir o trote, ele bota. É que o Batata tá seguro, né? Imagina se o Batata estiver seguro. Aí ele tava comendo de boa, ele tava comendo. Vamo lá, vamo lá. Ih, voltou outro, voltou outro. Que melhor aí. Continua a Batata, tu vai pelas aives, Batata. Tu vai pelas aives aqui. Vamo, vamo, cês tão parado há muito tempo aí. É, eu tô todo mundo parado aí. Eu tô corrigendo na retaguarda aqui, pode ir andando. Vamo lá, vamo andar, vamo andar, vamo andar normal, vamo andar. Dá só o espaço que não se bater. É, dá uma... Uma corrida aí, ó Lorde, que tu ficou mais atrás. Vai cantar. Ô, cês tão saindo por trás ou por frente? Ah, os três tão do lado, né? Hã? Cês tão saindo por trás. Sim. Tá na frente. Tô indo pra lá depois. Tô mandando aqui. Pro lado central, gente. Ai, olha, velho. Certo, eu não tô com a sua tradição. Tô pra lá depois. É. Ó, Théo, tô do teu lado. Pra vocês terem um ouvido muito bom. Eu não escuto nada. É que dá pra aumentar o... O... O som dele. Não, mas eu não vou aumentar o som dele. Eu também não vou aumentar não. Não escuto nada, sabe aí? Não escuto nada. Não escuto nada. Não escuto nada. Não escuto nada. Quê? Ó os Alberta aí vindo atrás da gente. Vamos continuar. A Fêmea tá do meu lado. Tá voltando e culpando. Vai, vai que eu e o Gunn a gente cuida aqui da tartar. O que ele vai fazer aqui, ó. Temporada de caça tá Alberta, viu? Ai meu Deus. Meu Deus. Eu posso me matar duas Alberta agora. Posso me matar, posso me matar agora. Temporada de caça tá Alberta, meu Jesus. Meu Deus. Ué, cadê a Fêmea? Só tem uns machos ali. Tem um, Alberto. Não sei direito, então. Tem um central, né? Ó, tem um ali na esquerda. É, a Fêmea dele está na esquerda. Ah, tô vendo a Fêmea. Vou matar a Fêmea dele. Mais um Brian ali. Acertou, Brian? Quase que eu acertei ele. Ó, eu vou fazer um merchandising, hein? Quem não se inscreve no canal do Lord Brian. Se inscreva. Já tô inscrito, já. Batatusso, sem bater. Compartilha, chama a avó, o pai, a mãe. Ó, mais um. O irmão. Mais um Black Zombie. Onde a gente tá indo? Eu também quero saber. A gente tá voltando pro palco. Pega a direita, pega a direita. É pra esquerda. Pega a direita. Olha o zombie, olha o zombie. Pega a direita. Ó, girando, girando, girando. Traz você aí, Brian. Bora lá. Tá cara você aí, Brian. Cuidado. Ó, pega ele. Boa. Calma, calma. Só dá uma carreirinha assim. E volta. Que isso, mano? A gente tá voltando pro pântara. Ih, tem alguém morrendo. Tamo rodando. Não, aqui é três cachoeiras. Não, o pântara. É o pântara. É o outro lado. É o outro lado. Dá pra encontrar o outro cara. É a esquerda. É a esquerda, esquerda, esquerda. Ô, o Brian atrás. O Brian atrás. Cuidado lá. Bata lá. Pera aí, bata. Pera aí, bata. Vem. Vem, vem, vem. Vem todo mundo. Eu tô pegando minha volta aqui. Pra um tempo... Nós tamo no pântara não. Olha não, não tamo derando. Tamo mais não. Tamo indo pro lado centro. Cara, esse pessoal é... Resistente, viu? É... Ataque que é bom. Mas isso é geral. Nada. Aí vem, tá bem. Quase, tipo. Eita, a... A árvore parou o ataque dele. Ele vem com o gás ali. Bata na árvore. É, eu vi, cara. Tô ficando com cedo, hein? Eu também. Eu vou dar um pântara ou não? Um pântara no live. Vocês não beberam água. Não. Depende. Mas aí, depois que eles começarem... O Caetano é cedido. Leandro, dá pra conhecer. Eita, tem rocha, frai. Eles estão mirando num filhote, tá? Tem um malão. Cara, eu não tenho... Eu não tenho um dedo de cedir abaixo aqui. Tem uma unha direita. Eu também. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ó, eu vou postar. Quando eu postar esse vídeo aqui, vocês vão ver se eu não tava com cedo. É, não bebeu água. Blat, cuida atrás. Vem, Blat. Ó, 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 na direita aí, ó. Cuidado. Tô precisando. Tô com coisa da direita aqui. Eu tô... Beleza. Arrasando com as três cachoeiras? Vamos, vamos. É com essas cachoeiras. Se foi aqui é a direita. Onde eu tô indo. Ó, ó. De um sozinho lá em cima, ó. Cuidado, ela chocando. Cadê você aí? Não vinha pra cá, pro central? Vem. Acertei, matei, matei. Matou já. Matou? Matou, deixa. Matou, deixa. Deixa, deixa a cacaça aí. Vão ver se eles não querem comer. Ele veio pra cinema e ele não me sentiu com bagulho, velho. Que loucura. Quem era? Teu irmão? Se for teu irmão, vai ter festa em casa. Tive, tive. Não, era não, era não. Era o... Acho que o Marco. Marco, o dedo. O Marco, o dedo. O Marco, o dedo. Era ele mesmo. A gente vai pra onde? É, o Cami aí, cara. Ah, eu tenho que dar logout, velho. Entendeu? Eu tenho que dormir, velho. E aí, Cami? Tão pra essa. Vamos, vamos no central lá. Tem um de esperar um pouquinho pra eu ainda logout. O time descove de Jägen. Ó, eles continuam seguindo a gente. Eles tão... Deita aí, cara. Eu vou dar um pouquinho pra eu ainda logout. Não, eles podem seguir a gente. É porque a gente matou um membro do grupo dele, né? É, exato. Ah, é. Ele pode... Ah, o Ju também vai ter que sair aqui. Eu vou fazer igual e faz senão. Eeeh. 40 segundos, pera aí. Comer e quem pode comer? Comer e quem pode comer? Ô, ninguém quer. Socorro, ninguém vai me proteger. É, eu fomei. É todo mundo do teu lado aqui. Você queima o seu agachado? É, eu fomei. É, sim. E aí, rapaz. Foi top pra nada. Eu acho que quando o irmão do Gun aí desse lugar, ele vai... Acho que ele vai desistir da gente desse outro. Ele quer pegar o Gun de todo jeito, hein? Ele quer pegar o Gun. É, ele tá maléfico aqui mesmo. É, irmão... É irmão mesmo, hein? É. Pegou, levou. Já levou. Acertei ele, hein? Acho que ele morreu, acho que ele morreu. Ele tinha tomado antes. Ele vai... Ele vai morrer quase. Duas, duas? É, eu vou deixar pra lá. Se fosse um pré que ele tava morto. Que eu podia ir lá e... Aí, eu vou demorar. Ele foi muito perto, né? Mano, eu tô vendo a carcaça do outro lado. Ah, ele tá muito perto, mas ele deu uma carreirinha ali, viu? O Alberto... Ah, não. Duas morrem. Duas morrem. Ele já tinha levado alguma? Já. Mas ele se recuperou bem do... Só deu um golpe. Só deu um golpe. Outro em duas. Tipo, dei duas instantâneas em uma deles, né? Ele vai morrer. É, eu não sei se ele vai morrer, não, hein? Você está indo encostado na mão. Ô, galera. Eu vou sair aqui. Falou. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Menos o macho. Menos o macho. Boa noite. Boa noite. Ei, pera aí. O que é essa pessoa falando? Eu não entendo nada. Não sei. É um fantasma de mim, ó. Tá, beleza. O que é isso? Eu vou lerola o chat aí. Aí. Já tô... Já tô tranquilo, hein? Alberto, mordida de Alberto pra gente não tem nem graça. É mesmo? O sangramento passa super rápido e mal faz... Teo? Cadê o Teo? Cadê o Teo? Tem mais emoção se for um estego batendo, né? Ah, o estego batendo faz um... Estraga da bicicleta. Eu acho que eu perdi metade da minha vida com o estego batendo. Caramba. O que é isso? Eu já saíro de perto. Bora, Teo. Vocês já saíram de perto. Aí, arrastou, alô? Bora, Teo. Bora. Bora, Teo. Teo? Ele tá falando do banheiro, velho. Na moral. Aham. Tão me escutando? Tão. Teo. Vamo lá. Vai o Alfa lá na frente? Quem é o Alfa? É o Nóis. É o Nóis. Não vai falar nada. Eu tô gravando. Nossa senhora de... Jesus. Eu também tô gravando. Tá gravando? Eu também tô gravando. Ah, o Clout! A temporada... Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Agora vai morrer. Levou duas, meu amigo. Eu tomei de... Eu levei um. Esse foi mal. Mas ele levou... Não, não. Eu acho que eu tomei dele. Ele... Ele levou uma tua e uma minha, velho. Aham. E eu tomei dele também. Não tomei sua, não. Ele morreu, gente. Tirou um. Ele morreu. Não adianta nem ele deitar, não. Vai ficar sua carcaça boiando. Já, já. Eu vou ferir o seu filho. É... Sai, sai. Sai da água. Sai da água. Sai da água. Depois ele me diz aqui. Já tacou na água e não sei o que. Tive os feridos agora, hein? Não tá ali. Eu posso pegar isso. Certeza que foi ele que me mordeu. Porque feriu muito pouco. Se fosse... Se eu tivesse tomado uma rabada, eu tava tudo bem. Já tá... Já tá treinado como é uma rabada de besteira, né? Já. Eu acho que ele não fica vivo não, hein? Eu tenho certeza disso. O Alberto... Ele tomou... Quem foi? Foi? Quem foi que tava junto ali? De mim? Eu tenho um macho aí. Tem eu, tem o Lorde Bras... Tem eu e o Felipe. Quem tá ligado ali sangrando junto? Quem foi? Tem só uma fêmea. Tem duas. Tem duas fêmeas. Tem eu também. Não. Não, peraí. Tem eu também. Aqui ó. Não, peraí. Tem uma fêmea. Não, não foi até. Ah, tem uma fêmea. Só tem... Ah, não. Entendi. Quem é que tá sangrando aí junto, hein? Não sei. Esse aqui ó. O cara tava falando... É, mas o cara tava falando... É, mas o cara tava falando... Mas as fêmeas não é... Essas... É as que não tem mistra. Ah, não. Então eu peguei o errado. Ó, sucho, 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 sucho. Seguimos. Não é sucho. É suco. Ih, deslogou. Se vou comer de momento. Suco do Maimos.